Oi, minha gente! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E no vídeo de hoje temos o quê? Passo a passo de corte. Gravei, gente, um corte muito, muito, muito pedido aqui por vocês. É um long bob, tá? Vocês estão vendo aí o antes do cabelo, né? Eu tô penteando já. É um long bob, gente. E outra, pra vocês que me pedem muito corte, gente, eu geralmente só gravo quando tem aqui, entendeu? E aqui é difícil as pessoas quererem cortar o cabelo. Elas querem mesmo que cresce. Então, essa minha amiga, ela é uma amiga minha e cliente aqui do salão, ela veio fazer o corte e eu digo, vou aproveitar e eu filmar, porque ela não tem vergonha de aparecer nas câmeras. Tem isso, gente. Se a cliente não gostar de aparecer, eu não filmo, tá bom? Mas como ela é minha amiga e ela gosta, então eu fiz. Olhem só a primeira coisa que eu tô fazendo. Perguntando à cliente onde ela quer que eu corte o cabelo. Vocês viram, né? Em primeiro lugar, pra você fazer um long bob, é bom que você pinteie o cabelo assim, todo pra trás, todo pra trás, pra fazer o corte base. E olhem só, ela pediu no pescoço. Olhem a distância que eu tomei do pescoço pra fazer o primeiro corte. Esse é o meu corte base. Então, vai fazer um long bob, pinteia todo o cabelo pra trás e faz teu corte base. Tira o comprimento do cabelo pra depois começar a fazer o corte. Segura com o dedo assim, tá vendo? O cabelo eu tô segurando com bastante força, pra não sair muito da medida. Mas se sair, não tem problema. Vocês viram que ela pediu no pescoço, então eu tenho muito cabelo ainda aí pra consertar, né? Beleza. Depois que eu corto assim, que eu tiro a base, é um long bob. Então, a parte da frente vai ter que ser um pouquinho mais comprida do que a parte de trás. Porém, essa minha amiga, ela quis um long bob, mas ela não quis ele tão pontudo, tá? A foto que ela mandou pra mim de inspiração, eu acredito que eu não tenha mais. Mas ela não quis um long bob tão pontudo. Ela quis mais puxado pro redondinho. Então, se sua cliente quer um pontudo, você já tira a parte da frente do jeito que eu tirei aí, e já não mexe mais, ó. Você tá vendo que já tá bom, né, ó? Se ela quiser assim. Como a minha cliente queria mais cortadinho, eu ainda cortei atrás. Mas, tudo bem. Assim que eu cortei, eu vou agora dividir esse cabelo pra fazer o corte direitinho, tá? Do jeito que ela pediu. Fiz já o meu corte base, e agora eu venho dividindo assim, dividir direitinho, tirar a quantidade certinha, pra começar a fazer o corte. E ali, eu só fiz minha base, não foi? Que eu acabei de falar pra vocês. Olhem só, quando você corta ele do jeito que eu falei, ele já fica no jeitinho do long bob. Já fica com as pontinhas pra frente. Como é que você vai continuar o corte? Sempre puxando pra dentro, tá vendo? Que eu faço, tipo, como se eu fosse amarrar. Sempre puxando pra dentro as mechinhas, olha, tá vendo? Pra ele não perder aquele estilo long bob. Você tem que cortar assim, ó. Puxa ele pra dentro, bem direitinho, pra depois cortar. Sempre você vai fazer assim, com todas as mechas. Assim vai ficar mais fácil, prende bem, tá? Pra não entortar o cabelo, mas assim fica mais fácil. Depois que você cortou, se você sentir que uma ponta ficou maior, outra menor, é simples. É só você ir regulando. Vai aparando, ó, tá vendo? Do jeitinho que eu tô fazendo aí. Quando você vê que um lado não tá igual o outro, ó, olha se a cabeça da cliente tá direitinho. Isso é muito importante, ó. E sempre indo fazendo a ponta. Mas como eu falei, essa cliente minha não queria muito cabelo pontudo. Então, geralmente vocês vão ver eu tirando mais a ponta. Então, olha, tá vendo? Do jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. Mas, vamos lá. Depois que eu termino de tirar essa partezinha, eu vou... Depois que eu termino de tirar, né, a parte de baixo, eu venho, tiro mais uma mechinha e vou fazendo o mesmo esquema, gente. Eu divido, geralmente, em três mechas. Sempre dá três mechas assim, tá vendo o que vocês estão vendo? Não só nesse corte, mas a maioria dos cortes que eu faço em camadas todos, eu tiro três mechas, é... Divido em três mechas. Tudo bem. Olha, gente, vamos lá. A maioria, a maioria das reclamações de clientes hoje em dia em salão de beleza é porque a cabeleira corta demais. Eu sempre, sempre faço menos do que elas mandam. Se elas disser corta no pescoço, eu corto no ombro. E aí, mando ela olhar se tá bom pra ela, se não tá. Então, você que tá começando agora na área, toma cuidado na hora de cortar. Corte é definitivo. Cortou, cortou. Se você errou ali a quantidade, se você cortou demais, não tem mais jeito. Então, por isso que é importante você sempre cortar menos. Corta menos do que ela mandou. Reparem aí, gente. Nessa hora, vocês estão vendo que agora eu tô fazendo em duas partes, né? Eu não peguei todo de uma vez como a partezinha de baixo eu peguei. Porque já vinha muito cabelo. Se você ver que vem muito cabelo, agora eu não tô mais fazendo sem base. Olha só que eu tô usando a parte de baixo pra me basear em fazer o corte de cima. O primeiro de baixo eu fiz por conta própria. Agora eu tô usando o de baixo. Tão vendo, ó? Sempre eu pego a parte de cima junto com a de baixo e corto. E sempre seguindo aquela regrinha, né? Sempre deixando aquela pontinha mais ou menos. Porque ela não quer muito pontudo. Ela quer mais redondo. Já falei, né? Já tô repetindo demais. Quando você montar o seu salão, quando você terminar o seu curso, eu peço muito a vocês, gente. A última coisa que vocês queiram é ouvir falar de você que você corta muito. Ah, eu dei pra fulano fazer um aparo de pontas e ela cortou muito o meu cabelo. Porque essa fama pega. Principalmente em quem mora em cidade pequena. Isso pega muito, muito mesmo. Então, tome cuidado. Trabalhem direitinho, tá bom? Dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver sobre corte, sobre alisamento, que você acha que não vai dar pra você, pra eu te explicar aqui nos comentários. Vai lá no Instagram, fala comigo no Instagram, que eu respondo todo mundo, tá bom? Olhem só, gente. Em todas as horas eu puxo o cabelo pra dentro. Sempre. Essa parte é a parte do meio, que é a parte quase do topo da cabeça. Eu preciso cortar ela retinha, tá vendo? Cortei ela retinha. O meio do cabelo sempre vai tá retinho. As laterais é que precisam vir, ó, pra dentro, ó. Pra ela ficar pontuda. Entenderam, né? Depois que eu tirei todo, toda falhazinha, ó, às vezes uma pontinha tá fora do lugar. Repararam, ó, tá vendo? Uma pontinha fora do lugar, você pega de novo e conserta, tá? Não deixa nenhuma falha, não. Faz o corte com cuidado, com calma, porque como eu acabei de falar pra vocês. Se você vai fazer outro tipo de procedimento, tem até conserto. Corte, não tem. Cortou errado, cortou. Viu? E aí, eu mexi, ó, dei uma balançada pra cliente sentir e mandei ela pegar no cabelo. Reparem só. Quando eu mando ela pegar no cabelo, é pra ela ver o tamanho. Ela me apontou esse tamanho aí, quando eu mostrei a ela. E quando ela pegou, ela mandou eu cortar mais. Tá vendo? Olha, a parte da frente, eu, se você quer um long bob mesmo, a parte da frente você não mexe mais. Olha, ela mandando eu cortar mais. Cês tão vendo? Por quê? Porque ela apontou aí, ó. E ela não reparou que ela apontou aí. Mas é muito melhor ela dizer, corta mais do que ela dizer. Não era pra ter cortado desse tanto. Então, como eu já tinha feito o corte e o cabelo já tá todo igualzinho, o que que eu fiz? Peguei todo do jeitinho que a gente pega no começo, tá vendo? Prendi e cortei. Depois eu venho só igualando alguma falhazinha que ficou. Eu vou pegar ele, ó, do jeitinho que eu peguei no começo, ó. Só que só a parte de trás. Eu não mexo mais na frente, gente. De jeito nenhum. Ele foi só a minha base. E venho cortando, ó. Prende bem o dedo. Venho cortando. Se você sentir que o cabelo tá soltando do dedo, tudo bem. Você só precisa consertar antes de finalizar esse cabelo. Não deixa assim não, viu, ó. Reparem, às vezes dá certo, às vezes não dá, ó. Porque o cabelo é muito grosso pra ficar assim, ó. E aí, eu vou pentear e se eu sentir que ficou alguma falhazinha, olha, como ficou, eu venho consertando. É só você prestar bem atenção e não deixar o cabelo escorregar do seu dedo. Você tem que prender bem. Prenda bem pra que ele não aconteça isso. E isso é válido só pra esse corte, tá, gente? Esse jeito, esse jeito de cortar é válido somente pra esse corte. Não vai fazer assim, outro tipo de corte, não. Isso é um long bob, quase um chanel. O chanel também é mais ou menos assim que você faz. Aí, fiz a correção. Arrumei todas as partezinhas. E aí, veio só tirando as pontas que tão passando. Ela não quis ele repicado, gente. Porque se a cliente quiser ele repicado, aí você tem que repicar o cabelo todinho. Ela não quis. Então, o que a cliente desejava aí era mais um cabelo redondinho, com bastante peso. E aí, a gente optou pelo long bob, porque é um corte moderno, tá bom? E aí, depois que eu finalizei aí, vamos pra parte da frente. Porque eu, como eu falei pra vocês, se você quer que o corte fique mais puxado pro long bob, você não precisa mais mexer na frente. Mas como ela quer mais redondinho, então eu preciso cortar um pouquinho na frente. Tá bom? E aí, é bem simples. Vou usar a parte de trás como minha base e vou vir tirando. Eu puxo pra frente, ó. Tá vendo? E vou usar a parte de trás como minha guia, mas sempre na diagonal. Tá vendo? Que tá na diagonal e tirando. Não vai ficar bem pontudo, mas já vai dar bastante diferença no corte. Ó, sempre pega um pouquinho da parte de trás, ó. Usando ele como guia e tirando. Tá vendo? Bem simples, não dá trabalho nenhum. E aí, gente? É isso aí. Eu sei que eu não sou uma pessoa muito boa pra explicar as coisas. Muitos de vocês dizem que entendem o que eu falo. Então, que bom. Fico feliz. Mas eu sou bem errada pra explicar, gente. Mas é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou então, fala comigo lá no Instagram, que eu respondo todas vocês. Aí é só olho. Você tá olhando e fazendo, ó. Tá vendo? Ela, cada vez que ela mandava eu baixar um pouquinho mais, cortar um pouquinho mais, eu cortava. Certo? Então, é isso aí. Eu, depois que eu terminei de cortar todo o cabelo, eu fiz um tratamentozinho e finalizei o cabelo dela com a escova. Sempre que você fizer a escova em cabelo, assim, com long bob, capricha. Joga, assim, o cabelo pro lado. Depois que você terminar o corte, sacuda bem o cabelo da cliente, pra ela ver como ele vai ficar, o movimento, o peso, tá bom? E assim foi como eu terminei o cabelo, ó. Ele não ficou muito pontudo, como eu falei pra vocês, mas ficou um corte bem estiloso, um corte moderno, ó. Você joga pra um lado, joga pro outro, pra cliente ver que o corte ficou certinho, entendeu, ó. Ele sempre vai ficar certo, tanto de um lado quanto do outro lado. E, depois que eu finalizei, esse foi o resultado final dele atrás, ó, tá vendo? Fiz uma escova bem modelada, assim, pra dentro. E, de frente, ele ficou assim, tá vendo? Bem soltinho, ó. Ficou bem estiloso. Não fiz corte na franja, tá? Fiz só assim no cabelo mesmo, por inteiro. Ele fica bem pesadinho. Vocês estão vendo que dá pra perceber que tem as pontinhas, né? Mas só que não, não se nota muito o que era o desejo da cliente. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe o like se lhe ajudei de alguma forma. Se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.